o pessoal então tá aqui é finalizada ea m22 é bup up garrafa de 580 pleno gigante melhorias de fluxo é liner heavy de 700 milímetros e etc tá a ficou muito interessante ela está dando 300 metros por segundo com o slug de 30 aqui nessa forma aqui com uma mão tá aí ó gatilho bem sensível então detalhes aqui do projeto deixa eu virar aqui aqui ó se vê tem um furo aqui em cima né então foi feito furo no trilho aí aqui dentro de rosqueia o sobrecano é uma peça de alumínio né o parafuso entrou e ela tem uma bordinha né dessa largura assim o parafuso entrou nessa borda assim do lado da rosca não derrosqueia o sobrecano né sobre o sobrecano continua de rosquear e aperta ele a então aqui tem uma peça que o que prende o parafuso para segurar todo o conjunto né é aqui e aqui então aí não tem choro né ficou muito firme tá o cliente já enviou com o castelo né do ricardo neves então tá aqui ela tá no 140 na reguladora e até para baixo um pouco aqui o castelo do ricardo neves então tá aqui e virar de volta com cuidado e agora eu vou fazer a berremofi dele do cliente do mesmo cliente que tem uma berremofi nova que ele mandou já com saída leve central tudo e essa vai ser essa berremofi também vai ser o post online essa vai ser um standard superior de 700 também e garrafa e etc né então depois que as duas tiverem pronta vai ser vai ser feito testes né se der vamos filmar né e bastante serviço né não garanta mas se der se der vai ser filmado ok então tá aí então aguardada aí o galo bem de cima assim show de carabina que o alinhamento ó o alinhamento conjunto e esse aqui tem esse sobre lá ainda tem quase 14 então a parede bem grossa ele vibra bem pouquinho ele tem quase 14 de externo né então o colchão e aí